A campanha de vacinação antirrábica é promovida pela Prefeitura de Lavras através da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica com o apoio do tiro de guerra. De acordo com a responsável pela campanha, o movimento foi grande nos 36 postos da zona urbana. Pelo movimento da manhã, nós tivemos quase todos os postos já com bastante animal, com fila, né, então assim, atendendo as nossas expectativas para vacinação hoje em média de 13 mil animais. A vacina deve ser aplicada em cães e gatos a partir dos 3 meses de idade e deve ser feita anualmente. A raiva é uma doença infecciosa, aguda e mortal e é transmitida ao homem por meio da mordida, arranhão ou lambedura de cães e gatos contaminados pelo vírus rábico. A raiva é uma zoonose, sendo o cão o principal transmissor de raiva para o homem, seguindo do morcego e do gato. A colaboração de todos é essencial para a erradicação da doença. As pessoas que levaram os animais para vacinar neste fim de semana falam da importância da campanha. É importante sim porque se você não vacinar seu cachorro atrapalha os outros cachorros da vizinhança, então tem que morder alguma pessoa, pegar uma doença grave. Até em casa, né? Até em casa também, tem que vacinar. As criaturas não sabem nada, mas nós adultos sabemos o risco que corremos. Na zona rural foram vacinados 2.700 animais e a expectativa na zona urbana é vacinar 13 mil entre cães e gatos. Para quem não participou da campanha, está disponível até o dia 28 deste mês o posto fixo de vacinação na vigilância epidemiológica. A gente recomenda para os proprietários para que tragam os animais em coleira e aqueles animais mais agressivos, Pitbull e Rottweiler que eles venham com focinheira e evitar que crianças tragam animais para o posto de vacinação.